Música Passados e os Sira preocupam com o HALT e o transporte público e a capital de lei. Durante o governo do Ministério do Transporte e da Comunicação, a região de HALT e a FATIN e o transporte público em capital de lei, ou de facilita comunidade pela tur, ou de microlete, ou de facilidade de siraqne, balung hau a atona, tamba guberno lhalo manutenção. De Januari da Silva, passados e o IDNB, bai-bai-bai-bai-bai-ai transporte público e a de laran, o se guberno atua tensão, ou de haritan HALT e o FATIN e o capital de lei, se da pihar. HALT e o IDNB, atunununepat passados e o IDNB, se da barat e o transporte público, ou de saenotum. Ida mo sanisambe, o condutor, vemo, quando vai e o IDNB para, para a HALT, por exemplo, a nossa escola hoje, a mall hoje, e a palácio, e a palácio no oi, mas tem que mudar o link da velha da palácio no oi. E tem a ver, circulação animada a Rundiá, para ir ao nosso, a fita versouro. Segundo, precisa ter esta barai manas. Precisamos, boatecernei, tem que ir a, a turno ne para, o transporte público. O orçamento geral está em 2024 e prevê-lo para construir o raltecer. Só que o raltecer apresenta como raltecer existe desde o Lug. Mas o desenvolvimento da cidade de Iliné dá uma raltecida com a concentração de passageiros. Mas o desenvolvimento da ralte, o raltecer é uma ralte, a raltecer é uma ralte, a raltecer é uma ralte, e também tem mudanças. O oriente agora, o técnico, o engenheiro, a dente, a raltecer é uma ralte, e a raltecer é uma ralte. Por exemplo, o português não é um português, mas o português não é um português. Agora, o raltecer não é um português, mas o local tem que ir para construir. Agora, tem que identificar o raltecer é uma ralte, microlet ou transporte para ser usado. E o orçamento geral está em 2024. O engenheiro, agora, tem que verificar a raltecer para construir. Antes, o governo de Rio de Janeiro, a ralte, a capital de lhe, não é facilita passageiros de transporte público, mas facilita a raltecer para construir. Háhuátona. Abraão, emeral. Zemen.